E para estes dias, cristãos festivos, a história da águia e das galinhas. Então, havia um tempo em que um agricultor gostava de ter ali no seu fundo de quintal galinhas, pássaros pequenos e também pássaros diversos. Ele guardava aquele bicharada todo num grande galinheiro. E, um domingo de manhã, lá saiu ele pelas suas caminhadas, sobe a montanha e encontra caído no chão um pássaro grande, asas grandes, cabeça grande, pico afilado. Ele pega aquele passarinho pesado e leva-o consigo. Desce, chega em casa e solta o bicho lá no galinheiro. O bicho, em princípio, estranha, olha para um lado ou para o outro, fica amuado. Mas, vendo os seus pares ali, as galinhas, ele começa também a aprender a ciscar e a comer ali aqueles ciscos. E o tempo vai passando, o bicho vai crescendo. Em um certo dia, o agricultor recebeu um amigo que era um especialista em águias. O especialista em águias olhou para dentro do galinheiro e disse, mas aquilo é uma águia. Ah, não, não é mais. Agora é uma galinha. Cisca, vive como elas. Não é mais. Perdeu completamente a ideia de quem foi o especialista. Esse bicho nunca perde isso, rapaz. E começou aquela discussão, quer ver? Pegou a águia, botou no braço, ele voa e sussurrou no ouvido da águia. Você é uma águia, voe. Mas a águia, olhou para um lado, olhou para o outro, viu as coleguinhas ali ciscando, foi para o chão e voltou a ciscar. Olha, o agricultor riu, tá vendo? Falei para você, perdeu completamente a ideia, agora tem certeza que é uma galinha. Você vai ver. Eu vou voltar aqui amanhã e ele vai assumir as características. E assim foi. Chegou de manhã, pega a águia, coloca no braço, sobe no telhado, mostra para todos os lados. A águia, olha aquilo, olha lá. E os coleguinhas, vai e vai ciscar. Ô, você não toma jeito. Quer apostar que vai se comportar como a águia. Quero ver. Então, no dia seguinte, sobe para a encosta, atrás da fazenda, ele mostra para a águia aquele mundo. Mas ela ainda vê ali no fundo, as galinhas ficam moadinhas, tristes, descem e voltam andando para se misturar e voltar a ciscar com as galinhas. Antes de mais, agora vamos fazer o seguinte. Amanhã, vou voltar amanhã e você vai ver. E o pesquisador volta no dia seguinte e eles sobem às montanhas mais altas. Quando chegaram lá em cima, se pega aquela águia e mostra para ela a vastidão, os limites distantes do horizonte, as nuvens do céu e o sol. E volta o rosto daquele ser, daquela águia para o sol. E ela olha para o sol, dá um gruído de águia. Guá, guá. Alça a voo e em espirais vai subindo aos céus. Subindo, passando as nuvens, subindo em direção do sol e perdendo-se no azul da imensidão. Águia. Todos nós temos esse aspecto de águia. Temos essa força. Potencialmente fomos criados imagem e semelhança. E essa é a grande mensagem desses dias que vivemos do cristianismo. que a morte não existe e que não há limite para o homem, porque ele pode reconhecer a qualquer momento a tornar-se a águia que é em si. Essa grande transformação, a luz do sol que o lembra de quem ele é. A força, a garra, a inspiração, o fogo interno. Nós, a nossa vida diária, acabamos vítimas de circunstâncias que nos impedem de crescer, que nos colocam na condição de galinhas que ciscam e vivem do cisco. Mas, em um determinado instante, alguém que sabe de quem somos, nos volta o rosto para o sol e desperta em nós a força que ali está. Nós todos aqui do INET que desejamos a você e a todos aqueles que você ama uma boa Páscoa. Que a luz brilhe e rebrilhe, e brilhe ainda mais fortemente de você. Porque você é uma estrela. Faça a sua vontade. Brilhe. 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 A CIDADE NO BRASIL